E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira. Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Cê sabe que seu freestyle é velho, não testa sua fé cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado. Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado. Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada. Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou chutebol de esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo. Também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, tô fazendo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito. Por isso cê respeita também casa lá sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina. Por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso. Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa. Só que no final de tudo, a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena. Então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo, é só respiração. Manter a calma, ter uma disciplina. Só que você não entende que na batida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no verso e prosa, cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Pobinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. A batida vai além. Só que às vezes na sua amarenta que vai te fazer refém. Sei que cê é bacão nos carinhão, bate também. Então respeita que história a gente também tem. Respeita que respeita pra quem tem. E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem. Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo. Eu só tromo quem é mandar bem no rio. Então só abaixo pra ver seu gancho. Ei! Na verdade, mano. Não é gancho. Na batida você se prepara. Não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo. Se a Leminski rima é direto, soco na cara. Sabia, eu tô no instrumental. Não quer atacar por baixo. Então melhor subir um degrau. Porque eu vou te mostrar que eu faço frio. Não tem como chegar. Eu tô no topo. Eu desci pra saber cair. Tudo bem. Aqui na disciplina. Não tem problema, mano. Que na batida ensina. Sabe por que? Na disciplina eu vou descer uns 10 graus. Pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando. Você quer ser igual eu e tá se rebaixando. Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. O cara falou de outras batalhas. De outros dias. Isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado. Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focados no passado. Porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado. E não vê o problema que tá na tua frente. O que é? Aê. O meio do bagunho. Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro. Sem maldade. Vou te explicar em cima da batida. Muda as frases. Que aí tira de perdedor. E seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases. Eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo. Sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara. Que o prato não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Joguem, vai. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando. Falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco. Falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Por isso que se rebaixa. Jamar de jovem que eu sou jovem deck. Já toca eu passando mais uma marcha. Oh, 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 oh. Sei que cê é jovem, só tipo de nove. Mas mano, minha tipo de é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima. Mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo é mandando. Vai que o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano. Fala trezentos. Fala choque. Fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio superchoque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock. Que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é frango, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando. Melada. Meu parceiro, o peito está comigo. Sua assim, você não tira ela da tiar. Então pega o pente-garro que se faz a rima louca. Magrão tá de pente-garro. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Tudo bem, eu vou começar. Porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer. Já perdi o empopar e eu já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além. Ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, o que agora tu tá pagando é de doente? Tem algum cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a rima. Você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca perdo porque ganho aprendizado. Meu parceiro, o que eu faço a rima aqui é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo. No momento que eu tô fazendo a minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá vendo o seu cara todo mundo. Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti. Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você voa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi. Não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você vale tudo. Calma. E agora você não continua. Canta. Meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mentir e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha quando faz a rima falha. Por isso eu vira refém. Você pode até me matar nessa batalha. Não esquece que eu voto mais forte. Seu Mark Broly. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Mesmo sendo o primeiro. Ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você bota um marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando salve. Virou apresentador de televisão. Vamos ver. Fica ligado. Que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Basta até ele lá no programa. Mas os caras mandam provisos e fazem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Você sabe que eu chego e não espero ninguém. Faço a minha e eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aê! Anota a placa que eu vou fazer no jim improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideia seguinte eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela. Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê, você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Aê, eu tô só pra você, tá ligado meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Aê, você não sabe bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, de ouro tá no meu peito Demorou parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde por interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa E a docento do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom É esquisito, vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro você falou que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império dentro de Roma Quem é que eu vá? Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Me fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar você começa de novo Vamos beber, escute assim, eles não entendem Dizem, nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem de Não fala legal, esse é seu empenho Juntar com o Nel e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de dois a sério Não me dá de novo, não me dá de novo Só quero mais tempo e no peito É dessa forma que ele é o espejo 100% na mancha cabeça Não quero chegar que nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e faça Aplausos 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 Aplausos